A atuação no Tribunal Superior, quando a gente fala, por exemplo, de STJ, que a gente está ali diante dos recursos especiais, exige do advogado, que também trabalha na área, uma atuação especial. Então, a gente tem que se preparar, tem que conhecer bem o tribunal, conhecer como funcionam os gabinetes, conhecer o regimento interno, saber como funcionam as sessões, a corte especial, as turmas, o plenário. Então, é importante, de fato, a gente ter uma advocacia especializada. E a mesma coisa em relação ao STF. Muitas vezes a gente está ali com o controle concentrado de constitucionalidade, outra vez a gente está já lidando com os recursos extraordinários, e assim como a advocacia da militância no STJ exige uma advocacia especial no STF, também é importante que haja, então, uma advocacia extraordinária. Quem trabalha com recursos extraordinários tem que ter uma advocacia extraordinária, tem que conhecer o tribunal muito bem, tem que conhecer como funcionam também as turmas, a presidência, o plenário virtual, como funcionam as audiências públicas, saber como é importante a atuação do advogado em diversos processos, saber alguns institutos processuais, como, por exemplo, o Amicos Curia, que muitas vezes é uma ferramenta importante de trazer maior democracia aos debates do tribunal. Então, a advocacia perante esses tribunais também traz ao advogado esse peso, de você estar ali conhecendo muito bem o tribunal, você se especializar, você quando vai entrar para fazer uma sustentação oral, você saber bem o processo. Agora no STF a presidência está com uma nova dinâmica de uma sessão só para sustentações orais, e aí a exigência desse advogado, na competência dele, é ainda maior, porque muitas vezes os ministros fazem perguntas, então o debate ele fica mais democrático, mais plural, mas também exige mais do advogado.